Vera, explica pra gente o que envolve essa Assembleia. Essa Assembleia, boa tarde a todos primeiramente, né? E essa Assembleia, ela será realizada em prol dos aposentados e pensionistas daqui de Jatai. Não só os aposentados, aqueles que vão aposentar também. E ela vem trazer um conhecimento de tirar dúvidas, direitos e deveres. Pra isso, a gente está aqui acompanhado com o presidente da Federação do Estado de Goiás, acompanhado com o presidente da Associação de Catalão, e também um jurídico que veio acompanhando a Associação da Federação. Ok, obrigado, Vera, pelas informações. E eu estou aqui também com o Osório, que ele é representante do presidente da Federação da Associação do Estado. Osório, o que envolve essa Assembleia? Olha, esse seminário, essa Assembleia, será realizado em Jatai, porque é um polo importante e é uma das associações pioneiras do Estado de Goiás, que já existiu há mais de 20 anos. E a Vera Lúcia está soerguendo essa associação. E nós estamos, inclusive, programando para março do ano que vem, ou abril, um seminário regional de todo o sudoeste dos aposentados e pensionistas a ser realizado aqui em Jatai, está em preparação. Mas estamos conclamando a todos os aposentados, pensionistas, e aqueles que ainda vão se aposentar, que sejam associados ou não associados à associação, para participarem desse evento, onde será debatido a situação do aposentado, os seus direitos, as conquistas, as lutas atuais, a política, as reivindicações nacionais, as mudanças nas leis que nós estamos lutando. E é importante que todos participem, que todos aqueles que não são associados, que também se associem, para que a associação fique mais forte e que a luta seja mais positiva. E qual a extensão dessa Assembleia no Estado? Outras Assembleias já foram realizadas? É a Federação dos Aposentados, que congrega as associações dos maiores municípios do Estado de Goiás, todos os maiores municípios nós temos associações dos aposentados. Eventualmente, ou trimestralmente, são feitas reuniões regionais ou regiões estaduais em Goiânia para uniformizar os procedimentos a nível estadual das associações dos aposentados. E que avaliação você faz dessas Assembleias já realizadas? Olha, de maneira geral, nós temos as lutas políticas da Federação dos Aposentados e a Confederação, que é em Brasília, que hoje a grande bandeira é a mudança do regime atual de reajustes anuais dos aposentados. Anualmente, os aposentados vêm tendo reajustes muito abaixo do que têm direito e têm corroído os benefícios dos aposentados, com ganhos hoje substancialmente diminuídos. E a nossa grande luta política é a mudança dessa política nacional de reajuste dos benefícios.